Música De volta ao Lepena da Pena, Caminhote. Aqui é o Brunão. Brunão, essa vez só você. Vim ver Animais Noturnos, o novo filme do Tom Ford, dirigido pelo Tom Ford, escrito por ele também. Tem a Amy Adams no elenco, ela faz a personagem principal, um dos protagonistas do filme. Junto com o Jake Gyllenhaal, eu não sei falar o nome dele nunca, Gyllenhaal, Gyllenhaal, enfim, que faz o protagonismo, o lado masculino do protagonismo, né? O filme também tem o Michael Shannon, que faz o General Zod, que ele tem um papelzinho também, que é muito legal. Tem o Armie Hammer, que é o Cavaleiro Solitário, né? Isso, a agenda uncle, né? Isso, também faz um papelzinho. Agora, eu tenho que destacar aqui o trabalho do Aaron Taylor Johnson, que é o Mercúrio, do Vingadores. Ah, é? Cara... É mesmo? Cara... Eu não esperava nada desse cara pra vida. E olha, nesse filme, ele me surpreendeu muito, mas muito mesmo. O filme, meu, de quanto a história... Ele é um filme que não é pra todo mundo, já vou avisar aqui. Assim, é um filme que você tem que ver preparado psicologicamente pra assistir um filme que vai te deixar até um pouco pra baixo. O filme, assim... A cena inicial do filme dá um tapa na sua cara, uns 15. Nos créditos... Você não tá entendendo? Nos créditos, ele já tá te dando 15 tapas na sua cara, enquanto ele cospe na sua boca e dá um chute no seu saco. Dali pra frente, você já vê... Tchachá vai gostar, né? Tchachá vai gostar. Eu acredito que sim, Tchachá. Eu acredito que sim. Mas é um filme muito contundente, um filme que tem uma... Qual é a história? Amy Adams, ela é uma... Uma artista. O filme, ele conta três narrativas diferentes. Ela é uma artista plástica, que tá expondo uma obra, chega em casa no dia seguinte de ter aberto a exposição da obra dela, e recebe um manuscrito do ex-marido dela, de um livro que ele escreveu. A partir daí, ela começa a ler o livro, e aí entra a segunda narrativa, a gente vendo o livro como ela tá imaginando. O Jay Gyllenhaal faz tanto o papel do marido, quanto do protagonista do livro. Tá, já tô com dor de cabeça aqui. E a terceira narrativa é o flashback dela com o marido, com o Jay Gyllenhaal. Entendeu? De várias coisas que acontecem. Eu não posso falar muita coisa aqui, se não estraga, mas é um filme de vingança. Ó. E a vingança, nesse caso... Nunca é plena, ué. Nesse caso é plena pra caralho. Olha, eu saí regozijado do cinema, assim, porque é um filme que te faz pensar, é um filme que te deixa com aquele gostinho de sangue aqui na boca, assim, ó. As atuações, fora de sério. O Jay Gyllenhaal tá muito bem. A Amy Adams, eu achei ela um pouco apática, mas é proposital. Eles querem que a mulher seja bem apática no filme. E o Aaron Taylor Jones, que me surpreendeu mesmo, que ele faz um redneck, mas faz, assim, de um jeito que eu falei, cara, nunca que eu daria o papel pra esse cara e ele arrebenta, velho. Ele arrebenta mesmo. O roteiro, eu acho que tem chance de ser indicado. É original, né? É original. A montagem também é muito boa. Fotografia, nem tanto. Assim, não tem nada de extraordinário. Direção de arte, também, nem tanto. Faz você repensar as coisas que você faz na sua vida, que afetam a vida dos outros. Eu dou nota 5. Achei um filmaço. Maravilha. Mas não é pra todo mundo. Vai ter gente que vai achar o ritmo... O ritmo, ele nem é tanto que eu me envolvi com a história, né? Mas ele é um filme de conversa, não é um filme de ação. Tem umas partes muito tensas, de coisas que acontecem durante a história que é muito tenso. Mas o principal é você, depois do filme, você parar pra entender, e é aí que o filme ganha bastante, as metáforas de uma história dentro da outra. Isso é primoroso. Uau!